Pesco na cara, as estrelas, a lua, a linda praia, foi como é uma preponição, dois dias de luta, eu vou correr, não sei do que se trata, se é isso que eles querem, então vem, me mata, e se eu comparar, pro pra mim, eu não me escutei, eu conheci aquela ave do mundo, eu sei, eu não me pesco, pra ficar, tô chegando em Água das Pratas, daqui a pouco gostei muito da viagem aqui ó tô saindo de posse de cauda agora tô indo lá para a água das pragas olha quem se sentiu olha talvez assim não teria feito da vida uma passagem tão ingrata para deus o criador hoje a gente me encontra agora a gente já tá amanheceu no vento e mamas o domingo começa hoje tem recinto é dia de quarta gente já achou muito gostou muito bom aqui no preto não Vai, 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 não é, não é? Oh, dá para a minha festa! Pobinê! É pra fazer isso, é, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos chegando Está logo, está perto Oh meu Deus, essa câmera Estamos chegando Todo mundo dormindo aqui em viagem Só eu e meu pai que acordaram É, eu apertei Joelho, o bolo de dedo, o bolo de sombra O morro Casa Olho Olho, olha, dá para ver tudo Já chegamos para o bolo? Não, não é que chegamos vai ver Olhos Olhos Aqui olha Estava tudo frio de manhã Agora está um sol de não sei o que Bonito aqui Carro rosa, caminhão rosa Tudo rosa e vermelho Má todos Cuidado Sonheio Conheci Sonheio Todo mundo dormindo aqui Todo mundo dormindo em viagem, olha Daqui a pouco eu chego lá na outra cidade, quando chegar eu aviso Olha Aqui, olha Tudo morro, aqui é tudo morro Tudo Metra, grama, árvore Ali, olha, chegamos no pedágio Daqui a pouco já chegamos, chegamos aqui no pedágio A mãe que já vai chegar Pedágio Pedágio Olha aqui o pedágio, olha, cadê aqui, olha A mãe que já vai chegar no pedágio Estamos chegando aqui na pista Olha aqui na pista Olha aqui na frente Muito bonito Vamos dirigir Vou filmar até chegar lá em baixo Vou filmar até chegar lá em baixo Ah sim, agora eu estou lembrando aqui Depois daqui Acho que já é a água da prata Água da prata Difícil Olha Aqui é a estradinha Que ainda está em poços de caldo Olha, bonita Cedo estava cheio de neblina Aqui nessas matas Agora tem o sol de rachão Olha Tudo bonito É 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 Oh, meu Deus Tchau, gente Depois eu continuo Vou parar aqui um pouquinho, vou usar o banheiro Depois eu volto Beijo